Olá, vamos mais uma vez ao vivo a São Paulo, onde a repórter Eliane Gonçalves acompanhou o leilão para ampliação, manutenção e exploração dos aeroportos internacionais de Viracopos, Guarulhos e Brasília, na sede da Bovespa. Eliane, boa tarde. Boa tarde, Renata. Olha, apesar dos protestos dos trabalhadores aqui em frente à Bolsa de Valores de São Paulo, encerrou, foi encerrado agora o leilão de concessão com resultado que pode ser avaliado muito bem sucedido. O valor de todos os três aeroportos, o valor arrecadado, vai ser de mais de 24 bilhões de reais, mais de oito vezes maior do que a previsão inicial do governo para os lances mínimos. Só para se ter uma ideia, o aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, a proposta vencedora é de 4 bilhões e meio de reais, um ágio de 673% em cima da proposta de lance mínimo definida pelo governo. Agora, a ANAC tem até o dia 17 de fevereiro para avaliar a documentação de todos os consórcios apresentados aqui. Depois disso, vai ser publicado no Diário Oficial da União e as empresas, os concorrentes, vão poder apresentar recursos. A previsão é de que os contratos sejam assinados ainda no início de maio e a partir daí serão seis meses de transição da administração dos três aeroportos, já que a Infraero continua responsável por 49% desses aeroportos. Olha, a concessão, Renata, vai ser de até 30 anos, de acordo com cada aeroporto, sendo prorrogado para todos eles, por no máximo uma única vez e pelo período máximo de cinco anos. É com você, Renata. Obrigada, Liane. Lembrando, então, que a gente pode voltar a qualquer momento com mais informações direto de São Paulo ao vivo, no acompanhamento desse leilão para ampliação, manutenção e exploração dos aeroportos internacionais de Brasília, Viracopos e Guarulhos. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto